Que diabos é Pandas? Então, Pandas é uma biblioteca Python que foi criada por esse nerdinho aí, o Wes McKinney, e que escreveu um livro que é muito bom, a gente até indica esse livro, que é o Python para análise de dados. A gente até recomenda o inglês, que essa versão já é velhinha já, a gente tem uma versão mais nova, se não me engano. Posso estar falando besteira, mas deixa na descrição se você já leu esse livro. Esse livro é muito importante e foi justamente, foi escrito pelo criador do Python, que é esse nerdinho aí, o Wes McKinney, se eu estiver falando errado aí, vocês me perdoem, porque é meu inglês. Então, vamos lá. Ele tem como base o NumPy, a gente não falou aqui do NumPy, mas o NumPy é uma biblioteca matemática, o Number Python, NumPy. Então, a gente faz o quê? A gente utiliza muito o NumPy para poder fazer, quando a gente trabalha com resíduos neurais, mas lá por debaixo dos panos, o Pandas utiliza o NumPy para poder ser mais rápido, é tudo implementado bonitinho, eficiente, feito em C, em Cyton, um trem bem chique, bem rápido. E ele cria e manipula estruturas tabulares, então aqui a gente vai ver nas séries que é unidimensional, mas a gente trabalha com dados tabulares com os data frames, que estão aí em outro vídeo. Integração com o Matchplotlib para visualização. Então, muito interessante isso também do Pandas, porque ele já traz uma integração com o Matchplotlib para, se você quiser visualizar os dados que já estão dentro do seu data frame ou que já estão dentro das suas séries Pandas. Ele fornece de pronto muitas funcionalidades para a operação de dados, reshaping, quando eu quero trocar de formato da tabela, fazer o join, eu consigo fazer a ordenação, consigo fazer o slicing, que é selecionar colunas e selecionar linhas, e por isso vai ser muito importante a gente aprender índices nessa aula aqui, agregação e assim por diante. Permite a criação de novas colunas derivadas, que é uma coisa muito importante para Machine Learning. Imagina lá que eu tenho um campo que tem a minha data, e eu quero criar uma coluna derivada para saber se aquele cara é um dia da semana ou se é um dia de fim de semana. Eu posso criar uma coluna derivada utilizando o Pandas. Permite tratamento de missing data, de dados faltantes, é uma coisa bem importante também para Machine Learning. Então, Pandas realmente é uma das bibliotecas mais utilizadas para tratamento de dados para Machine Learning, e acho que vocês já estão aí convencidos de que tem que aprender direitinho e prestar atenção no Tio Leon aqui, né?